Oi, oi gente! Sejam super bem-vindos ao canal Natu com Rafa. Eu sou a Rafa, a Rafaela Leitão e é um prazer receber vocês aqui no canal. A receita de hoje é um sorvete muito prático de fazer com poucos ingredientes e fica, gente, fica tão, tão cremoso que chega a ser inacreditável. Então já vem logo pra essa receita, já vai logo se inscrevendo aqui no canal, curtindo esse vídeo, ativando o sininho pra sempre receber notificação de vídeo novo. E também quando vocês fizerem, tira uma foto, me marca lá nas outras redes, que é o mesmo nome aqui do canal, é Natu com Rafa. Agora pega o seu liquidificador e vem pra receita comigo. Receita prática é a receita que vai no liquidificador, gente, e com poucos ingredientes é melhor ainda, né? Então aqui no liquidificador, eu já tava aqui esquentando alguns dos ingredientes. Vou colocar aqui no liquidificador 250ml de leite morno. Vou adicionar aqui também 200g de creme de leite, eu estou usando zero lactose porque eu sou intolerante à lactose. Se você não tiver restrição nenhuma à lactose, pode utilizar o comum, mas que seja o de caixinha ou o de lata sem soro, tá? Então eu vou colocar aqui essa caixinha. E também, se você for vegano, coloca o creme de leite vegano, vegetal, que tem vários no mercado. Tem de amêndoas, tem de soja, tem inúmeras opções. E a diferença de preço nem é tão grande, gente. Eu me adapto bem a esse, então por isso que eu tô... Outra coisa, o meu leite é o leite vegetal, eu estou usando de amêndoas. Pode ser de castanha de caju, pode ser o de gergelim, pode ser o da preferência de vocês. E se vocês consumirem leite comum, pode ser o leite comum também, tá? Então coloquei aqui. Vou adicionar o leite em pó. Pode ser o leite em pó vegetal, que tem de soja, tem de arroz, tem de vários. Se for o de coco, vai ficar com gostinho de coco. Mas, se for o de arroz, o de soja, não vai ficar com gosto. Vai ficar com gostinho de baunilha, então vai continuar com a proposta do sorvete de ninho. Então eu vou adicionar aqui 8 colheres de sopa de leite em pó. Eu estou usando o zero lactose, que eu sou intolerante à lactose. 7, 8. E me conta aqui se você já era inscrito aqui no canal, se você já conhecia o canal. E da onde você tá vendo o vídeo. Adoro saber da onde tá vindo, da onde está chegando o vídeo. Isso é muito legal. Eu sou de Saquarema, do Rio de Janeiro. E você aí? Agora é só levar pro liquidificador. Deixar liquidificar por uns 2 minutinhos, no máximo. E aí eu já volto pra continuar essa receita. E agora, aqui nesse potinho, vou adicionar 12 gramas de gelatina em pó incolor. Ele normalmente vem em 2. Deixa eu mostrar aqui. Ele normalmente vem em 2 assim. Aí é só cortar no meio e utilizar só 1, tá? E aqui tem 2 colheres de sopa de água quente. Só pra dissolver essa gelatina em pó incolor. Vamos misturar aqui. Lembrando que a misturinha tá lá no liquidificador batendo. Então a gente vai dissolver essa gelatina. E vai adicionar a mistura do liquidificador. Nesse momento, vocês também podem adicionar o adoçante da preferência de vocês. E é a gosto. Aconselho o quê? Coloca um pouquinho. Dá uma parada de bater. Prova. Se tiver docinho, beleza. Se não, adiciona mais um pouquinho. Tem que ser a gosto. Por quê? Gente, vai variar do gosto de cada um. Vai variar do leite em pó que você esteja utilizando. Então é importante isso. Que seja a gosto. E também não é obrigação, né? Tá super bem dissolvida a gelatina em pó incolor. Aqui tá a misturinha do liquidificador. E vou colocar aqui a gelatina em pó incolor. E gelatina em pó incolor, ela é apenas colágeno, gente. Ela faz muito bem à saúde. Caso você seja vegano, pode utilizar o agar-hagá. Mas é bom dissolver o agar-hagá em água quente. E aí mistura aqui super bem, tá? E voltar a bater agora por uns 5 minutinhos. Batido por 5 minutinhos, agora é só pegar um refratário. Gente, pode ser até mesmo um pote de sorvete que vocês tenham em casa. Como eu não tenho, eu vou pegar esse refratário aqui que tem tampa. E aí vamos colocar aqui. Agora que é o truque. Ah, mas já foi todos os ingredientes, vou deixar de assistir esse vídeo. Não vai não. Por quê? Porque isso não vai virar sorvete. Ainda vai vir o truque final. Que aí sim faz virar sorvete. Então vocês têm que ficar ligadinhos aqui até o final do vídeo. E isso é super importante também. Já curtiu esse vídeo? Não deixa passar em branco a nossa curtida. O seu comentário, o seu compartilhamento é fundamental pra eu conseguir manter a receita aqui. E inclusive, gente, eu estou em busca de ter a plaquinha do YouTube. Falta pouco. E eu espero que vocês se inscrevam pra eu receber essa plaquinha. Aqui, gente, coloquei. Vou tampar. Se você não tiver uma tampa, pode ser plástico filme. Tampe. E vamos levar pro congelador por 3 horas, mais ou menos. Por que 3 horas? Porque ele tem que começar a cristalizar. Você vai ver que ele vai dar uma endurecida nas laterais. O meio vai ficar meio molengo. É esse ponto que a gente quer. Então, já mostro pra vocês a próxima etapa. Quando começar a cristalizar, olha só, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Assim, ó. Fica bem firme. Aqui no meio ainda tá meio mole. Vamos colocar aqui na batedeira. E pode ser qualquer batedeira, tá, gente? Mas é importante que esteja assim. Congelando nas laterais. O meio ainda bem mole. Aí tá no ponto certinho de colocar na batedeira. Que aí sim que ele vai virar um sorvetão. O meu ficou 2 horas. Então é aproximadamente, se o seu ficar 3 horas. Ou se ficar 1 hora e meia. Depende do congelador de cada um. Vamos bater aqui. Até ficar cremoso. Aqui vocês estão vendo que tá saindo bolinhas de ar. E olha só. Fica assim. Puxa, puxa. Bem mais cremoso do que antes. Olha só. Estão vendo? Agora é só retornar pro pote. No caso, se vocês usarem um pote pequeno e agora aumentou de volume. Aí coloque em outro pote também. E olha essa textura, gente. Fica assim. Ó. Super aerado. Cheio de bolinhas de ar. É assim mesmo. Cremosão. Agora é só a gente espalhar aqui e deixar ele retinho. E retornar pro congelador pra virar sorvete, né? E agora é só tampar e levar novamente pro congelador. Vocês viram que precisa ficar super gelado. Mais de 4 horas no congelador. Faz no dia anterior. E aí, no dia seguinte, vai estar super pronto. Então, faz aquele processo da batedeira no dia anterior, hein, galera? Porque aí, não precisa esperar depois. Quando ele estiver congelado, vai estar cremoso, fazendo bola. Perfeito. Gente, sorvete de baumilha, sorvete de ninho. É maravilhoso, né? E sem açúcar, sem glúten, sem lactose. Fácil de fazer. Porque é outra história. Ah, e eu sei que vocês amaram esse vídeo. Então, olha só. Clica nesse zinho. Vai lá. Eu vou deixar a última receita do canal lá. É só clicar lá que a gente vai direto pra lá. Outra coisa. Aqui na descrição do vídeo tem os ingredientes detalhados. E tem playlist relacionadas. Inclusive, vem maratonar aqui o canal. Agora eu vou pra melhor parte, que é provar. Meu super obrigada por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Um enorme beijo. E até a próxima. Façam que é maravilhoso, gente. Mas vocês vão ver. E a gelatina tem o papel de emulsificante nessa receita. Então, fica perfeito, gente.